Música Você está assistindo o Tretanews, então vamos direto para as notícias! Depois de ter explodido sua piscina alguns meses atrás, o youtuber Vlad, do canal Área Secreta, tentou repetir o experimento de filmar uma explosão embaixo d'água. Dessa vez, Vlad reforçou a piscina com uma tábua de bandeira, antes de explodir a bomba de gelo seco. Mas não foi suficiente, pois a explosão acabou danificando a parede remendada do último experimento. Isso fez com que grande parte da água vazasse. E também a notícia! O Felipe Neto mal estreou seu novo canal com o Lucas Neto e já teve dificuldades nas gravações dos vlogs. Primeiro ele foi expulso ao tentar gravar dentro de um supermercado, pois isso ia contra as regras do local. E depois, ao tentar gravar vídeos em sua nova casa, descobriu que os vizinhos estavam tocando música alta. Felipe Neto tuitou, Exausto depois de inúmeras gravações, eis que o vizinho decide começar um karaokê alto pra caralho, sem um que canta bem. Iuhuuu! Fiquei o dia todo ouvindo vizinhos no karaokê, cantando naquela qualidade de cortar os pulsos. Tô chateadíssima. Mas não foi só isso. Felipe Neto também teve que lidar com fãs barulhentos. Algumas crianças encontraram o endereço da mansão dos irmãos Neto, e ficaram do lado de fora, gritando o dia inteiro. Felipe Neto fez um desabafo em seu Instagram. Confira. Galera, não sei se tá dando pra ouvir. Tá isso o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não sei mais o que fazer. As crianças estão descobrindo o endereço aqui. E... Elas não tocam a campainha porque a segurança proíbe. Só que elas ficam ali do lado de fora berrando o dia inteiro. Eu não sei como agir. E aí tão berrando lá fora. Eu tô aqui há duas horas. Vem aqui tirar foto. Gente... Ninguém consegue entender que isso é errado. A gente tá dentro de casa. Por favor, galera. Eu já falei isso antes, mas eu preciso repetir porque não adiantou. Quando a gente tá do lado de fora de casa. Quando a gente tá na rua. A gente sempre vai tratar vocês com todo amor, carinho. Tirar foto, fazer tudo. Mas quando a gente tá dentro de casa. Por favor. Não. E assim, a gente não vai sair pra atender. Porque se a gente fizer isso com uma pessoa. Da gente sair de casa pra ir atender lá fora. Essa pessoa vai contar pra todas as outras. E esses grupos que tão vindo aqui todos os dias vão se multiplicar por 50. Será que esse problema vai persistir? Apenas o tempo dirá. É então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima. Tchau.